Olha a senhora, vai Um pouco do Nordeste Ela paga o jeito que o bobaiano gosta Cabelo cacheado, cupice no umbigo Só anda de carrão, bebe whisky Red Bull Joga baixinho, joga baixinho, vai Ela paga o jeito que o bobaiano gosta Cabelo cacheado, cupice no umbigo Só anda de carrão, bebe whisky Red Bull Toca meu CD pra mina, balança do Bull Balança do Bull, balança do Bull Toca meu CD pra mina, balança do Bull Balança do Bull, balança do Bull Toca meu CD pra mina, balança do Bull Vai balança do Bull, balança do Bull Vai Balança do Bull, balança do Bull Para quebrava, balança do Bull Balança do Bull, balança do Bull Toca meu CD pra mina, balança do Bull É hoje que eu só chego amanhã nesse Vamos fazer mais um aí, ó Chama, assim Chama a virada aí, vai Joga baixinho Vai, baixinho Só no pinicado Um pouco do Nordeste A casa da vizinha putaria é na sala É na sala, é na sala Eu pego danadinho, esfrego lá Joga baixinho Vai A casa da vizinha putaria é na sala É na sala, é na sala Eu pego danadinho, esfrego na cara É na cara do papai Aí eu tô doidão Começa a tomar merda Eu e meu amigo, amontado e mulher Tem hora que eu tô por baixo Com quatro, mulher por cima O negócio bom Chamego de menina Aí eu tô doidão Alô, caté Com quatro, mulher por cima Negócio bom Chamego de menina Na casa da menina putaria é na sala É na sala, é na sala Eu pego danadinho, esfrego na cara Alô, tecladista Puxa o som aí, vai Na casa da vizinha putaria é na sala É na sala, é na sala Eu pego danadinho, esfrego na cara Do papai Aí eu tô doidão E começa a tomar merda Eu e meu amigo, amontado e mulher Tem hora que eu tô por baixo Com quatro, mulher por cima O negócio bom É o chamego de menina Aí eu tô doidão Começa a tomar merda Eu e meu amigo, amontado e mulher Tem hora que eu tô por baixo Com quatro, mulher por cima Olha o balançado Aí eu e meu amigo, amontado e mulher por cima Da casa da menina putaria é na sala Na casa da vizinha putaria é na sala É na sala, é na sala Eu pego danadinho, esfrego na cara É na cara, é na casa da menina putaria é na sala Vai, rapaz é mesmo Chama, fala o Pini Card Chama, vai Olha o balançado Olha o peneirar Uma luzão pra ficar com mais doura Chama É Tão sempre curtindo o forrózinho aí do véi Simbora Alô, Tete Lá do sítio em Buzeiro Tamo junto, viu O homem também tá sempre curtindo o véi A galerinha toda aí que tá curtindo Uma pisadinha Um pouco do Nordeste Olha o peneirar Dá o vivo Chama, vai Alô, Tete Alô, Pálasz Alô, Pálasz Os braços de uma morena quase morro Pelo dia Ainda me lembra no cenário de amor O lanche O que vocês guardam Rufo escancarado Liste de um amassado De baixo Tem um batom Copo de cerveja Com o violão na marinha E o outro recorregando a balançar No cantinho da cama Vai doar meio volume Cheiro de amor se espalhando pelo ar O ar cheio O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha velha cela Voando alto as vozes de caçador Que tentação Minha morena me beijando feitadeira A luta malandrinha pela brechinha na teira Que tentação Minha morena me beijando feitadeira A luta malandrinha Ora que dia O assador de carne judita O jogo Olha pra lançar Olha, olha Os braços Minha morena Quase morro Belo dia Eu ainda me lembro Do cenário de amor O lampião aceso Banda-roupes Cancarado Vestidinho Amassado De baixo Copo de cerveja Com o violão na parede E o arreio Corridando a balançar No cantinho da cama Vai doar meio volume Cheiro de amor se espalhando pelo ar Que tentação Minha morena me beijando feitadeira A luta malandrinha pela brechinha na teira Contra o fã do meu cenário E voou Que tentação Minha morena me beijando feitadeira Vai Um pouco do Nordeste Vai Chama Eu vou mostrar pra vocês Como se pega a parada Se quiser aprender Se ligue nessa pega Eu vou mostrar pra vocês Como se pega a parada Se quiser aprender Se ligue nessa pega É pegando e derrubando E comendo Mas é pegando e derrubando E comendo Mas é pegando e derrubando E comendo É desse jeito que eu vou Mas é pegando e derrubando Ô sai Que eu sou Eu vou mostrar pra você Como se perguntar Se quiser aprender Se ligue nessa perna Eu vou mostrar pra você Como se perguntar Se quiser aprender Se ligue nessa perna É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo Joga baixinho, baixinho É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo Mas é pegando e derrubando e comendo logo Pode ser uma manga madura Um abacate Com a laranja, derrubou É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É desse jeito que eu gosto É pegando e derrubando e comendo logo